Música Primeiro, boa noite, eu que agradeço muito o convite, é um prazer realmente muito grande estar aqui de volta. Eu me coloquei aqui na faculdade de lei, mas depois segui a minha vida acadêmica lá na Fafis, meu mestrado, meu doutorado coronar. Bom, eu... o tema que eu vou tratar aqui, na verdade, me interessa já há bastante tempo. Eu comecei a me interessar acerca da questão do autor, sobretudo num grupo de estudos que eu montei na faculdade Milton Campos, na época que eu era professor lá, e que se chamava Direito e Cultura, e naquele momento eu já comecei a estudar. Eu já tinha uma visão, digamos, crítica em relação às ferramentas de proteção e de fomento à produção e à criação intelectual existentes, que são aquelas que nós nos referimos como Direito dos Autores. Bom, mas eu percebi que o meu interesse maior na questão é que ele só seria, digamos assim, saciado, né? As minhas perguntas só seriam respondidas se eu desse um passo atrás, digamos assim, se eu saísse da esfera do direito e me ocupasse, com o que eu fiz na minha tese, em questões mais propriamente históricas e filosóficas sobre, afinal de contas, o que é autoria, afinal de contas, o que é originalidade, afinal de contas, desde quando se fala em direitos de autores, né? Desde quando se concebe ou se pensa em um discurso como sendo propriedade de alguém, etc. Então foram essas, digamos, indagações que me levaram a fazer um, empreender um discurso de doutorado sobre, justamente, digamos assim, a história do autor moderno, a emergência dessa figura moderna, do autor, que é um autor proprietário de suas obras, um autor responsável por aquilo que diz, detentor de uma série de direitos, de ordem moral, patrimonial, etc. Bom, o que eu vou tratar aqui com vocês, né, eu fiz, ao ser convidado, o que eu fiz foi voltar na minha tese, digamos, explicando algumas questões que eu achava que talvez fosse interessante compartilhar aqui com vocês hoje, né? Eu acabei pegando várias questões e o que eu vou fazer é me limitar algumas delas, né? De repente, no debate, se for pertinente, aí eu relembro mais alguns desses pontos, né? Mas o que eu gostaria de fazer aqui é justamente contribuir, né, para pensar essa questão a partir de uma pesquisa histórica, né? Tentar voltar um pouco ao passado para entender as diversas mudanças pelas quais as nossas práticas intelectuais passaram, né? Como que se alteraram as posições que o sujeito ocupava no discurso, né? Ou seja, quem falava, que tipo de função assumia, quais compromissos, direitos ou deveres eram atribuídos àquele que fala, etc. E as práticas intelectuais são muito variáveis ao longo do tempo. E isso que hoje a gente chama de autor e os desvios associados a essas práticas intelectuais, como, por exemplo, plágio, são coisas muito específicas, tratadas, características de uma cultura específica, de uma época específica. Então, digamos que a minha fala aqui hoje, se for para ter um objetivo mais geral para ela, seria tentar colocar em questão um pouco da tendência que a gente tem a naturalizar essas noções, esses conceitos, a tomá-los como se fossem evidentes, como se fossem simples, como se sempre tivesse sido assim, né? E tentar justamente mostrar que, talvez, as coisas sejam bem mais complexas e bem mais variáveis, né? E muito mais duvidosas, digamos, e menos sólidas, assim, do que a gente muitas vezes imagina. Então, a questão que eu coloco inicialmente, né? Será que é realmente evidente que autores devem ter direitos respeitados, patrimoniais, imóveis, 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 pessoal? E será que o plágio é sempre realmente uma prática desonesta e inaceitável, né? Ao colocar essas perguntas, né? Eu não pretendo aqui defender o plágio, e muito menos o plágio acadêmico, que me parece ainda menos justificado na medida em que a natureza de oportunismo ali fica mais evidenciada, que é como se você quisesse receber o troféu sem respeitar as regras do jogo, né? O jogo acadêmico tem suas regras. Mas, pensando no plágio de uma maneira mais ampla, como uma reprodução parcial ou total de uma obra pré-existente, a pergunta, eu acho que caberia uma reflexão mais aprofundada sobre os usos possíveis dessa prática, sobre as possibilidades que ela traz, né? E sobre se realmente a gente tem que associar sempre a ela uma carga, uma condenação, como algo ruim. O meu objetivo, então, é aqui analisar o significado, as origens do plágio, as razões que levam a sua reprovação nos dias atuais, e acredito que o discurso corrente de repúdio ao plágio, ele pode ser, talvez, relativizado à revista em alguns pontos, devendo ser priorizado, sobretudo, a seriedade intelectual e uso criativo ou fecundo do intelecto humano, né? O que pode, por vezes, ocorrer com práticas que hoje seriam qualificadas como plágio. Então, não necessariamente, aquilo que hoje é qualificado como plágio consiste sempre em desonestidade ou em algo que, digamos assim, não seria adequado ao contexto produtivo, criativo do intelecto humano. Bom, então, a primeira observação que eu faço, já que eu vou fazer considerações históricas aqui, é que acho muito importante a gente se prevenir de um mal que atinge grande parte das reconstruções históricas, que é o que eu vou chamar aqui de a imposição do mesmo. A imposição do mesmo é aquela tendência que a gente tenha a naturalizar conceitos e noções, das quais nos servimos, como se fossem sempre assim, tivessem sido sempre assim. Ao longo do tempo, como se ideias que sempre existiram tivessem evoluído, assumido formas mais rígidas até chegar ao presente. Autor, por exemplo, seria sempre autor. Seja na tradição oral, arcaica, seja no mundo impresso moderno, seja na era digital, sempre existiram ou vão existir autores. Isso é o que eu estou chamando de imposição do mesmo. Não é raro a gente ver, sobretudo entre os juristas, quem se impressiona, tem alguns livros de direito que eu vejo nisso, um historiador de direito, se impressionando com o fato de que como pode os antigos, os gregos, os romanos, tão avançados nas artes, na filosofia, tão sábios, como que eles não tinham pensado no direito de autor. Esse estranhamento por parte dessas pessoas, esse sentimento de estranheza, para mim, expressa justamente essa dificuldade de compreender o outro, de desenvolver essa alteridade, de perceber que eram outras as culturas, as formas de pensar, as práticas intelectuais, etc. Então, salta aos olhos nesse tipo de afirmação essa tendência à naturalização da autoria e também dos direitos advindos da relação de criação intelectual. Então, ao invés de algo contingente, os direitos de autor, eles tendem a ser vistos como se fosse uma ideia praticamente eterna, como uma necessidade natural do espírito humano. E chega a ser para eles até inconcebível que o direito de autor possa não ter existido em algum momento em sorte, tão natural e espontâneo que ele seja. Bom, então, diante do que eu vou propor fazer aqui, então, enfim, em linhas gerais, mas o que eu propus fazer na minha tese, é que, diante de noções que se apresentam assim tão enraizadas, convicções que parecem tão seguras assim de si mesmas, creio que abordagem, para abordar isso de uma maneira crítica, é preciso fazer de uma forma mais contundente. Digamos que o desafio principal é mostrar a contingência dessas noções, ou seja, nem sempre foi assim, nem sempre será. E, para isso, tem um instrumento de investigação, que foi chamado de genealogia, por Nietzsche, por Foucault, por outros filósofos, que consiste justamente em aprender uma pesquisa histórica que visa semear dúvida, onde residem certezas, que visa apalar aquilo que muitas vezes tornamos por natural e evidente. Tanto que Nietzsche se compara ao dinamite, justamente, objetivando colocar por terra os nossos solos mais firmes. Então, a análise genealógica permite, na minha opinião, esse afastamento necessário, que nos permite ver aquilo que, de tão próximo a nós, de tão arraigado na nossa maneira de ser, a gente não consegue descer ver. Então, eu diria que a crítica genealógica não fala de algo distante, pelo contrário, fala de algo que está tão próximo que a gente não consegue discerner corretamente as formas. Bom, então, algumas observações prévias. O que a gente pode chamar de plágio? Quais os diferentes sentidos disso que a gente chama de plágio? Bom, primeiro tem um sentido jurídico, que eu não vou me estender nele, até porque deve ser abordado na sequência, mas, enfim, está-se com uma reprodução autorizada, que fede, basicamente, o direito moral do autor, em especial, três dimensões desse direito pessoal moral do autor, que é a paternidade, a integridade e o ineditismo. Ou seja, ter o seu nome vinculado à sua obra, a integridade da sua obra respeitável, e também poder escolher se vai tornar público ou não, o quanto deseja fazer de que for. Bom, dentro do domínio do direito, isso enseja os respeitos a esses direitos, que sejam tanto a indenização na estera cível, quanto também a condensão na estera penal. Bom, não vou falar sobre isso. Para além desse sentido jurídico, nós temos também um sentido que eu vou chamar aqui de estético e intelectual. em desrespeito à ideia do plástico como uma imitação servil, uma puta repetição que seria condenada na medida em que não conteria qualquer originalidade ou inventividade, etc., e é visto ou como um mau gosto, ou como algo que compromete o valor de uma criação, ou que retira a natureza de criação. E tem também um sentido ético, e aí a associação da prática do plástico é como uma traição, um engano, uma desolestidade, uma mentira, etc., e a pessoa que pratica tais artes seria cairia, obviamente, num descrédito moral. Bom, eu vou, nas considerações que eu vou fazer, eu vou, obviamente, abordar questões que dizem respeito a como foi se constituindo, se construindo ao longo do tempo, esse sentido intelectual, estético e ético da prática do plástico, não com história do direito. Até que a história do direito seria bastante circunscrita e recente. Bom, e do ponto de vista da localização do plástico na criação intelectual, essa é uma outra questão que eu também não vou enfrentar aqui, mas é sempre muito difícil estabelecer as fronteiras entre... É claro que tem o caso mais evidente do plástico, mas que seria a reprodução, a colagem, digamos assim, total, mas aí tem a colagem parcial, tem a citação, que seria, eu vou chamar aqui de plástico, civilizado, que é previsto, né, enfim, a construção da prevista em lei. Tem também o empréstimo, e aí entraria o que eles chamam de obra derivada, traduções, paródias, adaptações, resumos, e no limite uma mera comunhão de ideias, uma reminiscência na memória, uma coincidência fortuita, limitação de estilo, uma alusão, etc. Claro que a plágio, no sentido mais próprio, seria simplesmente a reprodução literal e de trechos significativos, né. Mas, enfim, não deixa de ser algo com contornos e cheio de áreas cinzentas. Bom, vamos lá, então, para algumas considerações históricas, né. A primeira coisa a ser dita é que o plástico é uma história extremamente complexa, extremamente contraditória, né. Eu vou fazer breves observações, por exemplo, sobre a Antiguidade. O que a gente poderia observar na Antiguidade? Bom, a primeira coisa, né, a gente tem que estar sempre atento à materialidade discursiva, ou seja, como o discurso circula, né, em quais substratos materiais. Quando a gente fala em Antiguidade, a gente está falando de uma cultura na qual não existe impressão, não existe sequer a forma do livro, aí, do vótex. Não existe... O que existe é uma cultura majoritariamente oral, né, com inscrições, né, que não tem qualquer padronização, não tem um controle, etc. Então, toda pergunta pela autenticidade não se colocava na Antiguidade nos termos que vão se colocar na Idade Moderna. Bom, começando por aquele que é considerado, né, o primeiro grande poeta da tradição ocidental, o Homero, né, nem se sabe se o Homero existiu, né. Ele remete muito mais a uma tradição de Aedos, né, que eram aqueles cantadores diversos da Antiguidade, né, no seio de uma cultura oral, na qual... Uma cultura performática, na qual versos eram cantados e passavam de geração a geração. A referência ao Homero é muito mais a referência a uma espécie de fundador mítico, né, uma origem mítica daqueles versos, né, não exatamente um autor, né. O Bollach, que é um gregófilo francês, dizia que, a gente pode dizer que o Homero foi construído duas vezes. Primeiro, criticamente, na Antiguidade, e depois, como autor da Tecnologia Moderna, né. Então, certamente, nos trata de uma autoria desse aqui. Outra prática antiga, que muitos remetem a ela para falar, olha, vejam, os antigos também reivindicavam a autoria de seus versos, é a prática das frágias, né, que a gente traduz por selo autoral. O selo autoral é uma referência que o próprio cantador dos versos fazia, né, reivindicando, digamos assim, esses são os versos que eu cantei, que eu vi de fulano, que ninguém altere aquilo que eu disse, etc, etc, né. E aí, alguns veem isso, olha, ele viu, ele está exigindo a integridade dos seus versos, ele está reivindicando a paternidade desses versos, etc. E, mais uma vez, é um anacronismo, né, ou seja, o que a gente vê ali é muito mais um reivir a uma espécie de fundação. Diferentemente daquilo que o autor moderno reivindica para si, que seria originalidade, né, esse tipo de referência na antiguidade quer justamente mostrar que ele se insere numa tradição, que ele não está inventando aquilo, que ele ouviu e que ele fala em nome daquela tradição e que justamente respeita a tradição e que a integridade tem que ser respeitada. Então, não se trata de pedir, digamos assim, de reivindicar um direito de ordem pessoal absolutamente distante disso, né. Está muito mais próximo das práticas das revelações oraculares. Era mais ou menos isso. O poeta se sentia alguém inspirado pelas luzes ou então que ouvia, digamos assim, a voz da tradição, né, e era essa a voz, e era essa, digamos assim, isso que ele não via que tinha que ser respeitado. E não algo próprio que ele criou, e algo de natureza pessoal, assim. Bom, outra referência aí da antiguidade, só para ilustrar essas diferentes práticas, né, o Platão, mais uma vez, né, há um descaso muito grande em relação a quem fala. Se a gente for olhar o que Platão faz nos diálogos dele, né, é colocar palavras na boca de pessoas, né, é inserir trechos, assim, e se valer daquilo que as pessoas disseram sem qualquer preocupação, né, digamos, com a forma, com a autenticidade, inventando, ficcionalizando, etc. E para além disso, né, tem até uma passagem também, mais uma vez, as pessoas olham de forma enviesada, e mais um tipo de anacronismo, a carta sétima de Platão tem um momento em que, com Platão tem uma experiência, na igreja de Siracusa, né, ele foi lá, digamos assim, ser uma espécie de educador do futuro do rei, né, de Onísse II, que queria implementar novas ideias lá no seu reino, e essa experiência foi traumática, ele acabou de fugir de lá e tudo, mas, depois de uma primeira volta apenas, Platão ficou sabendo que de Onísse II tinha publicado as lições que tinha recebido de Platão, e Platão condenou essa publicação. E aí, na carta sétima, aparece isso. E aí muitos veram isso da seguinte forma, ah lá, Platão está criticando o plágio que o de Onísse II fez, porque ele publicou as ideias que eram de Platão sem dizer que vinham de Platão, como se fossem deles, etc. E, no entanto, enfim, o texto que está se referindo à crítica de Platão se refere a uma outra questão, né, Platão condenava a prática de colocar por escrito a filosofia, né, o que ele diz é que Dionísio não entendeu as lições que foram dadas a ele, porque o tempo inteiro que Platão estava ensinando é que filosofia é uma atitude de vida, é algo que não se ensina através de livros, é algo que ele compara a uma chama que você passa de uma pessoa para outra e que é sempre viva, né, e que, portanto, colocar aquilo por escrito mataria a vivacidade da atitude filosófica, etc. Então, assim, uma outra questão, um outro contexto de prática filosófica associada a um etos, né, uma atitude pessoal. Bom, ainda saindo agora da antiguidade, se a gente for já para Roma Antiga, para o helenismo, mais uma vez a gente vai encontrar práticas culturais muito diferentes daquelas comuns na modernidade, né. Por exemplo, no caso, era o recurso aos lugares comuns, a fórmulas tradicionais, retóricas, aos empréstimos, tudo isso era, digamos assim, o que havia de mais comum na prática intelectual, tanto literário quanto intelectual, de maneira geral. tem muita gente no direito que afirma que havia uma lei na Roma Antiga, né, que proibia o plágio, etc. Mais uma vez, um equívoco histórico, aliás, muito grosseiro, né, que todos os historiadores e linguistas se condenaram, mas no direito as pessoas continuam falando isso nos livros de direito autoral, né. A chamada Fábia de Plagiares, né, o plágio, na verdade, era um crime previsto na Roma Antiga de sequestro de crianças e escravos. Não tinha nada a ver com questão literária, né. Isso foi dito num verso de Marcial, que era um dos epigramas de Marcial, né, que comparou o roubo de versos ao roubo de crianças, né, mas foi uma metáfora que ele fez, mas as pessoas tomaram aquilo por literal, né, enfim. Então, mais um, e que simplesmente não existia qualquer, nunca existiu qualquer previsão jurídica disso até meados do século XVIII. Enfim, outra prática intelectual que eu acho interessante do final da Idade Antiga, que são os hipominêmata, né, que eram cadernetas de anotações, né, de lembranças, né, usadas pelos estudantes dessas chamadas escolas antigas, né, os epicuristas, etc., de epitetos, estoicos, enfim, era uma prática muito comum, né, que visava, fazia com que as pessoas anotassem, né, as ideias mais importantes, aquilo que aprendia do seu professor, que via no livro, etc., e muitas vezes essas anotações eram tornadas públicas, sem qualquer referência de onde vieram aqueles trechos, né, de onde ele ouviu aquilo, qual, não havia citação alguma, etc., né, simplesmente plágio, né, uma série de práticas que hoje seriam tidas por plágio, que eram comuns no helenismo, porque o que importava, né, para eles era se apropriar dos pensamentos, né, era tornar as ideias, né, e o pensamento do outro pensamentos próprios, né, incorporar esses princípios, né, na própria ação, mudar a sua existência. Então, havia uma relação intensiva com textos, né, essas anotações eram lidas, relidas, memorizadas, até serem apropriadas pelo leito. Tem um exemplo que o Foucault cita, o curso dele é o Neuro do Sujeito, que ele se refere a essa prática, que é o exemplo de Ariano, que publicou os seus hipovenêmatas, dos cursos que ele tinha com o Epitento, que é um famoso filósofo histórico, né, e que a gente dizia, né, que o objetivo, obviamente, não era preservar a autoria, a autoridade Epitento, mas sim se apropriar da verdade pronunciada por ele. Bom, outra, agora algumas considerações sobre a Idade Média, né, estou fazendo considerações bem gerais, mas só pegando alguns exemplos para a gente começar a pensar um pouco de uma maneira mais ampla sobre as diversas práticas intelectuais ao longo do tempo, né. Na Idade Média, também é um anacronismo falar em plágio, né, porque o que caracteriza a produção, tanto literária, como acadêmica, intelectual em geral da Idade Média, são os trabalhos coletivos, as cópias, os comentários, né, mas o autor está ligado basicamente a uma função de organizar o discurso, de dar uma unidade, né, os verbos latinos usados para, atribuídos ao autor, são, remetem muito mais à organização de um conjunto disperso do que à criação de algo novo, né, o verbo compor, escrever, conceber obra, tractar, organizar, ordinar, separar e classificar, digere, etc. Então, a metáfora mais comum, inclusive, pregada para essa atividade, criação é a texto, né, a ideia de que o autor, ele tece, ou seja, ele junta fios, né, digamos assim, para constituir um todo. Algumas, eu vou comentar algumas, algumas práticas comuns na teologia e no direito que exemplificam essa forma, digamos, de produzir, de pensar, de criar dos medievais. Primeiro, uma teoria muito comum na época, na teologia, era a teoria do domínio divino, dizer que Deus era o único criador, né, e que, portanto, só ele seria um verdadeiro autor, né, um verdadeiro autor, no sentido moderno, digamos assim, todo o resto seria cópia, transcrição, comentário, né, derivada dessa grande criação divina. Então, por trás de todo texto cristão medieval, existiria uma espécie de arque escrita, essa escrita primeira, né, divina, né, de modo que toda criação humana, em aspas, não passaria de ficção produzida retoricamente, né, não passaria de cópia, todos seriam desplageados, né, o homem nunca cria a partir do nada, só Deus faz isso, né, então, essa posição, então, secundária que o indivíduo assume, né, em relação àquilo que ele mesmo produz, né, está claramente relacionada a uma cultura medieval que valorizava demais a tradição e a origem divina de tudo que existe. certamente não cabia ao homem o poder da criação. Bom, pensando agora em práticas mais específicas, medievais, né, a gente pode citar as enciclopédia medievais, que eram empreendimentos, colaborativos, anônimos, etc., que visavam justamente transmitir uma tradição. Eu vou dar um exemplo, mesmo quando a gente pensa em grandes pensadores medievais, Tomás de Aquino, a gente pode pensar, tá aí, um autor, né, a gente se refere a ele pelo nome, etc. Certamente, ele era uma autoridade, né, e haviam várias autoridades respeitadas dos seus domínios de Jesus. Só que essa autoridade não era exercida na forma como a gente, na forma do autor moderno. Só para dar um exemplo disso, quando Tomás de Aquino morre e deixa a sua suma incompleta, né, ela é finalizada pelos seus colegas dominicanos, né, ou seja, nenhum respeito à integridade da sua ordem. Bom, se a gente for olhar a própria prática escolástica, universitária, né, medieval, ela era baseada na discussão, naquelas disputas dialéticas que enfatizavam sempre a verdade das posições assumidas, independentemente das circunstâncias de denunciação. Pouco interessava o escolástico, por exemplo, quem disse, quando disse, mas sempre o que foi dito, né, as sumas são grandes coletâneas, digamos, de discussões nas quais as posições, na maior parte das vezes, não são nomeadas, nem situadas. Então, trata-se de um, digamos assim, de desconsiderar a época, né, digamos assim, sendo mais importante, né, considerar os corpos de proposições impessoais, né, que devem compor um sistema de pensamento. Na tradição jurídica, a gente encontrava parecidas, glosas medievais, né, os glosadores da escola de Bolonha, por exemplo, né, também na glosa, o que a gente tem é uma produção, geralmente coletiva e anônima, né, a glosa é como se fosse uma obra aberta, né, ou seja, cada um vai lá, faz um comentário, né, e tem um encadeamento, né, como se fosse etapa por etapa, uma longa cadeia de trabalho coletivo de décadas, né, ao invés de serem identificados pelos autores, as glosas eram comumente nomeadas pela tradição da qual faziam parte, o que importava o conteúdo, a tradição em que a glosa se situava, né, e é interessante perceber também como que as edições mais modernas das glosas vão tentar identificar todo o custo, quem foram aqueles glosadores, né, vão tentar identificar os autores. As glosas manuscritas até o século XIV, praticamente nenhuma tem identificação de nome dos glosadores, com raríssimas exceções, e a partir do século XIV começam a se identificar e colocar o nome dos glosadores e etc. Bom, enfim, e ainda no mediante, poderia me referir agora no domínio da literatura, mas eu vou evitar várias outras práticas dessa ordem, as técnicas alusivas de reescritura, a prática do, que a gente chama de continuação, né, e aí entram aquelas grandes narrativas literárias medievais, a busca do caso sagrado, Lancelot, Cristão Isolde, etc. que são textos também sem autoria, dividida, etc. Aliás, sobre isso, eu vou fazer um comentário, eu acho que é interessante para a gente pensar como que, a partir do momento que mudam as práticas intelectuais, mudam também os desvios, aquilo que é condenável intelectualmente, que é a questão do apócrifo. O apócrifo me parece o... aquilo que é o contraponto daquilo que hoje é o plágio. é mais ou menos o seguinte, é interessante perceber que quando dois indivíduos narravam a mesma história, o medievo, a crítica que muitas vezes um fazia ao outro não era de plágio. Ah, você contou a mesma história que eu já tinha contado essa história. A crítica que se fazia era de que o outro estava fazendo um apócrifo em desrespeito à tradição. Ou seja, ao invés de plágio, era um apócrifo, um desvio em relação à tradição que era tomado como prática condenável. Enquanto que o plágio seria uma inflação de enunciadores visando a autoria, o apócrifo é uma inflação dos enunciados e uma massa que seria institucionalmente restrita e estável de autoridade. Se no plágio a gente tem uma reivindicação ilegítima de autoria, no apócrifo o que nós temos é uma desindividualização ilegítima do texto na tentativa de inserir ele numa tradição respeitosa. Ou seja, no primeiro caso é como se o corpista se apresentasse como autor. É o plágio. No segundo, o autor tenta se apagar e passar como o mero corpista da tradição. Esse é o apócrifo. Em suma, o apócrifo era uma prática comum numa cultura sentada na tradição, na qual o equivalia era a tradição. E você acrescentar algo da tradição que não é da tradição é um apócrifo. Isso é condenado. Vou dar um exemplo do século XIII. O Wolfgang von Eschenbach, que é um desses narradores, continuadores das histórias do caro sagrado, acusou o Christian de Duarte, que é outro desses escritores, de ter transmitido uma versão apócrifa, falsa e inautêntica da história do Santo Graal. E o Wolfgang, na sua acusação, diz que ele sim falava em nome da tradição porque aquilo que ele escrevia ele teria obtido de uma versão não escrita árabe que ele encontrou em Toledo e que ele, portanto, nada tinha inventado. Ele apenas falava a voz da tradição. Então, a acusação que ele faz do Christian de Duarte é que ele está inventando. Eu é que estou comendo a tradição. Essa acusação, digamos, do apócrifo na Idade Média. Bom, acho que é só para mostrar como que mudam as dinâmicas intelectuais e os desvios, aquilo que é visto como desonesto, digamos assim. Para o olhar moderno, resumir essa visão histórica, eu diria que a poética medieval se aproxima de uma espécie de folclore, de cultura popular, uma criação contínua, coletiva, em geral, anônima, e que é curioso perceber como que a hipernet hoje faz renascer práticas que marcaram essa cultura medieval, como a onimata, a fragmentação, as colagens, as apropriações, etc. É claro que com novas ferramentas e um novo contexto, etc. Mas não deixa de ser curioso perceber essas aproximações. Bom, eu ia falar de um outro caso, agora já no final da Idade Média, já da Renascença, do Jean Jefferson, mas eu vou pular, que era um teólogo francês, que ilustra muito essa mudança do autor medieval para o moderno. Vou partir para as considerações finais e gostaria de pontuar o seguinte. Primeiro, a autoria é um dispositivo histórico. Essa é a primeira observação e não um simples referente que aponta, digamos assim, naturalmente para o indivíduo que escreve. Em outras palavras, o indivíduo que escreve pode assumir posições e funções as mais variadas dependendo do contexto de enuciação. dependendo das práticas que são as práticas intelectuais daquele contexto, etc. Bom, em geral, o anonimato é que é a regra na criação humana. Então, essa é outra observação. Não é a autoria que foi a regra. Então, a autoria é exceção em termos de criação humana. E isso não se trata quando a gente fala isso, não se trata de dizer que é difícil determinar quais foram os autores das obras antigos e medievais. Simplesmente, a ideia de autoria é uma forçação que diz respeito às práticas intelectuais e criativas daquelas culturas, daqueles tempos. Bom, outra observação, vou entrar mais nisso, mas eu vou deixar, talvez, o possível debate, o que a gente pode entender por originalidade, que está intimamente ligada à questão do plágio. Mas aí, mais uma vez, originalidade não é simplesmente uma novidade. É interessante perceber que, por exemplo, na cultura ainda clássica europeia até o século XVII, XVI, XVII, a originalidade, dizer que o indivíduo era o indivíduo original, era algo pejorativo. Isso não cabe dizer que ele era excêntrico, que ele era visado, que ele não respeitava os câmeres, que ele não tinha bom gosto, etc. Então, foi a partir do século XVIII, sobretudo, início do século XVIII, que a originalidade passou a ser exaltada como uma virtude da história. A originalidade, entendido como a ideia desse gênero singular, que expressa algo absolutamente único, que não respeita as regras e os câmeres, pelo contrário, ele dita as regras, para usar a definição kantiana de gênero, aquele que conforma e dita as novas regras, etc. Enfim, tudo isso também é um contexto de formulação, sobretudo, de concepções estéticas, que caracterizou aquilo que ele chama de romantismo a partir do século XVIII. Bom, uma última observação que eu gostaria de fazer ainda sobre essa mudança das concepções estéticas, é interessante perceber como que, junto com a consagração desse novo autor que cria, que inova e que produz algo absolutamente inédito, existe também a marginalização de outras práticas mais tradicionais que vão ser rebaixadas, vão ser consideradas folclore, tradição, vão ser vistas como inferiores. obviamente também faz parte desse jogo de mudanças de concepção e todo jogo de exclusão de marginalização, etc. Bom, e uma última observação sobre a ideia ainda de originalidade e imitação, eu diria assim, em qualquer criação humana, sempre há imitação e sempre há inovação, sempre há algo de novo e algo de apropriado, sempre há algo de individual, algo de coletivo, sempre há algo legado pela tradição, algo introduzido pelo sujeito. Então, sem dúvida, a criação humana é uma experiência complexa. E tentar reduzir ela, seja a pura transmissão de modelos e normas do passado, seja a pura invenção de um sujeito ex-nilo, as puras visões são reduções. O que está em jogo é justamente a maneira como a gente concebe a criação e quais são as práticas intelectuais que consideramos legítimas ou não. Bom, por fim, acho que com relação a essas observações históricas, o mais importante é a gente colocar em dúvida essa narrativa moderna que tendeu a ver a história como se, finalmente, na modernidade, o indivíduo original e a criatividade humana puderam se afirmar, aflorar, romper as amarras da tradição e das fórmulas retóricas para que finalmente o sujeito pudesse com toda, digamos, a sua força e plenitude criar algo novo, etc. Isso é certamente uma narrativa, digamos assim, que tende a desconsiderar essa pluralidade, essa diversidade das práticas intelectuais e criativas humanas. E, para terminar, eu termino com algumas questões só para deixar para o debate, que, embora eu tenha voltado para o passado aqui na minha fala e na minha tese também, a minha preocupação é com o presente. E acho que justamente porque estamos vivendo um momento de transformação significativa nos dias de hoje é que se torna ainda mais premente, ainda mais importante a gente colocar em questão de onde veio essa maneira de ser, de pensar, de criar, que é ainda em grande medida nossa. Como isso se constituiu? Acho que a nossa era cada vez mais, eu vou chamar aqui de era do recombinante, o plágio está intimamente implicado em várias formas de criação e produção no meio digital hoje em dia. Nas colagens, na escrita múltipla, na textualidade, no sampling, no remits, nos readymates, na found art, nos combines, nos leituras do monco, como disse o francês. Enfim, todos esses envolvem algo que seria condenável do ponto de vista do direito autoral. Estamos cada vez mais vivendo uma cultura também do pós-livro, da tecnicultura, vamos chamar assim. a ideia do texto expandido, da combinação e interação livre, da informação, o hipertexto, a hipermídia, etc. E aí, a questão pedagógica que eu coloco diante desse contexto de transformação nas criações intelectuais e nas ferramentas de criação intelectual, a questão é essa, como se valer das novas ferramentas digitais e da internet de um modo a contribuir, a fomentar a produção intelectual e a gerar um ambiente que seja mais frutífero para a criatividade humana. O que deveria ser exigido, por exemplo, dos alunos? O que seria condenável dos alunos nesse contexto? Em que medida o plágio deve ser reprimido? Em que tipo de plágio? E mais ainda, é possível que a gente tenha um plágio produtivo, criativo, transformador? Que tipo seria ele? E outra, quando se reprime o plágio, o que exatamente que nós queremos requerir? Qual é exatamente o problema do plágio e o que a gente quer visar com o plágio? É o plágio ali mesmo ou é a forma desonesta como isso é utilizado, a forma oportunista como isso é utilizado? Bom, para isso, agradeço muito a atenção. Obrigado, Marco, pela excelente aula sobre a desconstrução de certos conceitos especificamente de autoria que eu acho que toca exatamente na própria ideia do direito de autor contemporâneo e como que tradicionalmente essas análises autoritárias, muitas vezes ou generalizadas, sobre a figura da autoria e agora em contraponto à figura do plágio, acabaram levando a uma necessidade de repensar e revisar isso sobretudo à luz das novas ferramentas da internet e das tecnologias e da internet, a emergência da internet. Então, acho que eu acompanhei um pouco da sua apresentação e a minha reação justamente vem em torno da própria necessidade de olhar de que forma ainda a ideia de obras de autoria, então, a ideia de autoria, portanto, que é base subjacente à ideia das obras de autoria, aquilo que se materializa nos livros, nos textos, nos artigos, nas peças de teatro, nas novelas de TV, nos filmes, na música, nas artes, ou seja, praticamente todos os campos em que as expressões literárias, artísticas, culturais acabam sendo objeto mais tecnicamente considerado da apropriação e como que o direito, de alguma maneira, a estrutura, direitos de propriedade intelectual, os direitos de autor dão uma resposta para isso, de um modo convencional, de que forma, com as novas ferramentas das tecnologias e a emergência da internet, esses conceitos acabam sendo, de alguma forma, mitigados. Então, eu poderia, nessa apresentação, falar exatamente desse problema de fundo que existe entre o direito de autor hoje e as novas tecnologias, porque eu preferi, nessa minha pesquisa, trabalhar um pouco a ideia de como o plágio ele é incorporado nas narrativas, na racionalidade, do direito de autor convencionalmente adotado. Então, esse é o primeiro ponto. Eu gosto de voltar para essas bases mais clássicas e dogmáticas até para que elas possam ser desconstruídas. E, em seguida, reagir também com o problema central do nosso café e chat, que se voltam ao plágio acadêmico. E o plágio acadêmico, ele pode ser analisado sob várias, ou sob várias perspectivas. A primeira é estritamente no campo da pesquisa. E a segunda é estritamente no campo do ensino. Eu ainda não consegui visualizar muito plágio, se olharmos os três pilares da universidade, plágio na extensão. Mas o plágio na pesquisa, o plágio no ensino, isso é muito, plausível, muito visível e é o que nós hoje observamos de forma muito cautelosa. E eu vou mostrar as minhas razões pelas quais o debate sobre o plágio pode ser benéfico a respeito disso e naquelas situações em que a aceitação do plágio como conduta nas relações de ensino ou nas relações de pesquisa pode ser de uma maneira moralmente condenável. Então, eu acho que são questões que podem ser trabalhadas nessas duas formas. Nessa primeira parte, eu acho que a minha pesquisa se voltou um pouco para a literatura clássica da propriedade intelectual e dos direitos de autor. Então, olhando um pouco dentro da perspectiva internacionalista, que é a minha raiz, e também um pouco da visão do direito privado e do direito de autor como uma das categorias da propriedade intelectual. e isso ensina muito a nós porque eu concordo totalmente com o Marco a precisa observação dele de que o conceito de autoria não poderia ser identificado ao longo da história a não ser num momento muito recente que talvez seja justamente no século 18 e 19 sobretudo com a emergência do movimento literário na Europa no primeiro momento e o contra-movimento literário nos Estados Unidos sobretudo porque os europeus e os norte-americanos por dois séculos pelo menos foram rivais ou rivalizaram nessa ideia de autoria e aquilo que seria o limite de uma apropriação injustificada daquilo que é produto da atividade intelectual do outro. Então, isso é muito demarcado, é muito visível nessa construção que se estabeleceu entre dois pontilhinhos numa perspectiva histórica que justamente vai à ideia central de autoria combinando-se elementos que passam pela criatividade pelo exercício do intelecto naquela capacidade de arranjar as ideias de modo que esse arranjo das ideias é que seja um objeto passível de proteção e o direito de autor tem essa tarefa central o escopo do direito de autor como aquele objeto que ele vai proteger dentro de um sistema proprietário é exatamente esse arranjo de ideias então não adianta alguém dizer eu tenho uma ideia e ela é protegida por direito de autor porque isso não existe na lógica do direito de autor direito de autor na verdade nessa concepção tradicional ele busca alcançar esse arranjo essa combinação e é essa combinação que faz as grandes músicas os grandes livros os grandes filmes nessa ideia muito tradicional que se tem a respeito da obra de autoria e como que a obra de autoria é o objeto central de proteção pelo direito de autor como campo dentro das disciplinas do direito isso é bem dogmático não tem como fugir dessa análise porque é a forma como convencionalmente esse modelo dicotômico entre a proteção das invenções por patentes e a proteção das obras de autoria por direitos de autor se consolidou na narrativa da propriedade intelectual até a atualidade ela só vem se rompida a meu ver com a emergência das novas tecnologias dos regimes híbridos da internet da propriedade intelectual dos campos a proteção das variedades vegetais proteção da topografia de circuitos integrados dos programas de computador e todos eles se vocês observarem topografia de circuitos integrados dos semicondutores aqueles componentes que vão nos processadores dos nossos computadores dos nossos tablets dos nossos smartphones ou os programas de computador propriamente considerados ou as variedades vegetais que resultam de um processo tecnológico aplicado às áreas da indústria agrícola ou mesmo se preferirem das invenções biotecnológicas essas formas todas elas foram revisitadas transformadas e vem justamente da presença da tecnologia ou das revoluções tecnológicas nas nossas vidas na base social nessas interações então é tão importante ver que forma o conceito de autoria também foi erudido ou seja corrompido nessas mudanças da tecnologia que nos remetem um pouco a essa ideia de como os direitos de autor reagem aos possíveis diálogos e contra narrativas do plágio o plágio como impossível o plágio como aceitável o plágio como arte como os autores já sustentaram no passado e também essa visão de mundo sobretudo na história o desenvolvimento histórico do sistema internacional da propriedade intelectual no final do século 18 e 19 com a aprovação pelo parlamento inglês do estatuto de Ana de 1610 que seria o primeiro documento a regular aspectos da proteção do direito de autor e o direito de autor visto como uma concessão da coroa para o autor para aquele que é o juridicionado o súdito então imagine que ideia de privilégio alguém teria porque ele é o autor porque ele é aquele que tem justamente perante a sociedade o status de apresentar uma ideia um arranjo desculpe o arranjo das ideias baseada nessa história da criatividade então tudo isso é muito interessante nesse contexto que na Europa foi bastante efervescente no final do século 19 com as leis nacionais de direitos de autor e também mais do que isso tratados entre países França, Alemanha, Itália que de modo bilateral regulavam a proteção e não conceituavam a autoria porque a autoria como um dos elementos necessários para configurar ou para atribuir aquele que é autor ou titular nos direitos decorrentes porque daí surge aquela divisão entre aqueles direitos que são patrimoniais ou econômicos proibir alguém de publicar colocar à disposição do público transmitir reproduzir em escala e assim por diante os aspectos econômicos disso o autor pode autorizar ou titular aquele que detém os direitos e do outro lado os direitos morais porque as pessoas naquela ideia de quem é autor tem um certo uma certa necessidade incondicional que é própria da essência que manda de ser reconhecida e essa necessidade de ser reconhecido de ser considerado o criador ou o autor daquela obra de ser o pai daquela obra ela é muitas vezes menosprezada nessa discussão a respeito da proteção dos direitos de autor sobretudo numa perspectiva anglo-americana porque nos Estados Unidos a visão sobre os direitos de autor sempre esteve muito centrada nesses aspectos patrimoniais econômicos ao passo que do outro lado do continente europeu a discussão toda era em torno da moralidade e do direito de autor como decorrência da personalidade do autor então essa visão essa divisão que pode ser tratada na diplomática ela na verdade é um verdadeiro conflito de concepções visões de mundo a respeito do papel do autor e acima de tudo daquela obra daquilo que ela representa na sociedade daquilo que ela representa para os motores da economia porque isso é central e hoje na internet o debate todo tem sido muito mais canalizado nos aspectos comerciais em torno daquilo que pode ser considerado produção artística literária e os derivados dessas obras especialmente nesse contexto sobretudo porque na internet depois eu vou sustentar existe uma concepção equivocada de figuras que não se confundem a informação e o conhecimento a informação é base para o conhecimento mas o conhecimento não necessariamente é equivalente a informação e é isso que eu acho que é essencial numa discussão também sobre essa quando nós tratarmos dos problemas do plágio acadêmico mas era só para voltar para dizer um pouco dessa concepção e aí eu concordo que essa reconstrução do conceito de autoria e originalidade vem justamente do debate político que se travou na Europa quando os países europeus provocados pela comunidade de autores tiveram que dar uma resposta legislativa e fazer leis nacionais de progressão dos direitos de autor mas por quê? porque os autores perceberam que com a emergência da imprensa do cinema da indústria literária editorial eles autores poderiam de alguma maneira ser remunerados com isso então eles sim provocaram o movimento para consolidar esses conceitos o que é autor qual é o direito de autor o que é autoria o que é originalidade multida na autoria e assim por diante tanto que há leis que sobretudo nos Estados Unidos no momento posterior definem o que pode ser critério de originalidade para a proteção dos direitos de autor o que para nós a originalidade não vem um conceito legal muito vai para o mundo um movimento espontâneo uma reação espontânea do intelecto nós temos momentos de originalidade todos os dias e eu acho que é exatamente isso encapsular congelar esses momentos que nós temos que parte de aspectos emocionais e essa reação espontânea do nosso intelecto é absolutamente hoje contraditório na internet ou nesse ambiente da internet isso é mais nefasto e mais prejudicial ainda sobretudo porque há bases de criatividade que se compõem coletivamente então você imagina não é mais um indivíduo com seu intelecto expressando a criatividade individual mas sim o que? essa criatividade que pode vir de movimentos colaborativos então o próprio conceito de autoria se revisita à luz disso concordo que vocês têm diariamente observado essas reações esses exemplos todos na internet talvez vocês não tenham muito visível das categorias visíveis das categorias mas isso vem de toda maneira aportado trazido contribuído dessa forma então eu acho que esse é o momento que nós temos para definir quando essas questões vão surgindo e especialmente para a relação que se traz entre o direito de autor e plágio muito interessante e a lei brasileira dá um excelente exemplo porque o nosso código penal dos seus artigos 184 e 185 e que foram alterados justamente por conta da lei de direitos de autor lei 9610 de 1996 que especifica as modalidades de violação dos direitos de autor de um titular mas em nenhum momento trata de plágio porque a concepção dentro do direito de autor muitas vezes negacionista ou excluindo aquilo que não é a proteção aquilo que está fora da proteção é que vai justificar ou legitimar muitas vezes o discurso de aceitabilidade de um lado ou de reprovação do plágio de outro para chegar a um argumento final na internet para vocês entenderem por quê? porque a lei brasileira tanto de direitos de autor ou o código penal por exemplo eu só estou usando essas duas peças legislativas como um exemplo tanto a lei de direitos de autor como o código penal que criminalizam certas práticas relativas a direitos de autor na verdade dizem respeito a uma prática que não se confunde com o plágio e isso muitas vezes é confundido tanto no senso comum na linguagem por exemplo que a minha mãe que é historiadora utilizaria para falar sobre plágio ou meu pai como economista e aquela linguagem que adota o processo especificamente e o processo relativo aos direitos de autor e os direitos de autor no tratamento das violações não quer violar direitos autorais propriamente considerado e aqui é a pena ou melhor o tipo é especificar que a violação consiste na reprodução total ou parcial com o intuito de lucro direto ou indireto por qualquer meio ou processo de obra intelectual interpretação execução fonograma sem autorização expressa no autor significa que existe aqui algo que ainda qualifica essa reprodução total ou parcial seria o que? o intuito de obter lucros então se não tem esse intuito de obter lucros eu desqualifico a conduta não pode ser plágio né então por que? porque plágio pirataria e violação de direitos de autor são são figuras absolutamente distintas mas o senso comum muitas vezes as considera idênticas ou equivalentes então isso também é muito importante por que? porque quando nós discutimos plágio nós não falamos com a reprodução deliberada muitas vezes com o intuito de lucro nós podemos pensar assim uma reprodução deliberada foi proposital mas ela pode ter sido inocente e isso jogando né lançando a questão para uma discussão sobre plágio acadêmico no pilar ensino hoje ela é absolutamente resultado do processo falido que as instituições universitárias normalmente tem em relação aos processos educacionais e a relação entre professores tutores e alunos por que? porque tudo é baseado hoje num processo de avaliação de notas papers trabalhos sistemáticos e disciplinas nas quais o professor muitas vezes tem pouco espaço para diálogo com os alunos e os alunos tem absolutamente zero espaço de diálogo com o professor é uma questão de estrutura de ensino eu não estou falando eu aqui da estrutura de ensino no Brasil falando isso da Europa dos Estados Unidos que foram os estudos que eu levantei nessa pesquisa para eliminar para tentar entender um pouco mais essas questões então é exatamente nesse sentido que não é possível simplesmente atribuir equivalência ou igualar o plágio à violação do direito de autor naquelas categorias que a lei penal ou a lei de direitos de autor no Brasil e em outros países do mundo porque esse modelo é muito replicado na Europa nos Estados Unidos e no Brasil por conta de um acordo comercial que harmonizou as normas da propriedade intelectual nos países membros da OMC Organização Mundial do Comércio mas que na verdade acaba tendo repercussões ou consequências muito práticas na vida diária da gestão dos direitos de autor e da proteção deles inclusive dessa forma convencional como o direito de autor é visto mas isso é fato ou seja que a evolução do tema passou por essa discussão sobre a reprodução inocente ou não proposital de trechos fragmentos da obra sem crédito de autoria de terceiro ou apropriação ilícita injustificada mas que isso justamente são categorias que o direito captura e é isso que acho que é interessante trabalhar quando a gente vai reposicionar o plágio dentro do direito de autor e como que o plágio não está no direito de autor necessariamente eu acho que essa é a primeira tese que eu poderia formular e todos os trabalhos que abordam o plágio numa pesquisa extensa que eu fiz de alguns artigos e livros tratam o plágio apenas dentro do capítulo da disciplina de direitos de autor e o senhor Marco fez uma observação essencial retomando lá os traços históricos de Roma ao associar justamente aquela figura do plágio do direito romano que era o ato de furtar o escravo de seu senhor ou o furto e roubo de uma pessoa com o objetivo de mantê-la escrava essa era a figura do plágio e que foi mal compreendida mal interpretada na modernidade quando associada à ideia de uma conduta delitual que estaria justamente associada aos ladrões de ideias então foi justamente essa passagem lida justamente dentro do contexto do desenvolvimento do direito romano das suas instituições marcial o epigramo 1 de 62 que é o documento histórico que normalmente embasa essas interpretações da história do direito a respeito da figura do plágio que acabaram justamente distorcendo a ideia central que é autêntica do que seria o plágio desse contexto e ele ganha desde Roma nessa má interpretação essa ideia de que o plágio resulta na apropriação imoral injustificada das ideias de alguém sem aquela preocupação de atribuição de dar crédito à autoria de alguém e que seria justamente algo afetando a própria personalidade barra moralidade daquele autor desacreditado aquele que não teve atribuição de autoria então isso foi sendo repetido ao longo do tempo em 1900 e aí é um texto bastante interessante eu acho que é bom nós falarmos um pouco da ideia desses textos que são presentados um prestigiado professor de Oxford na Inglaterra publicou um texto na Harvard Law Review uma das mais importantes revistas do direito tradicionalmente no mundo anglo-americano justamente denunciando um caso de plágio e esse artigo do professor Henry Golding intitulado para plagiarismo uma obra de arte ele vai discorrer exatamente sobre estou falando do início do final último ano do século 19 início do século 20 1900 para justamente trabalhar a questão dos limites do direito de autor e como que esse debate do plágio aconteceria na Inglaterra nos Estados Unidos e os limites dos tribunais para justamente montar resolver os casos envolvendo plágio vis-à-vis ou seja em relação a violação de direitos de autor porque a ideia é a seguinte eu não consigo enquadrar como violação de direitos de autor segundo os modelos legislativos segundo as leis então tem que tentar de alguma maneira enquadrar o plágio naquelas categorias das violações para países de tradição legislativa codificada como são os países romanos germânicos isso é muito difícil porque tem que estar previsto na lei mas para os países de tradição anglo-americana em que o precedente a construção dos casos pelos tribunais é o que vai ditar a formação do direito então existe uma flexibilidade maior então os tribunais criavam os testes para verificar de que forma o plágio poderia ser então detectado e de alguma maneira sancionado nesse contexto e é claro que há vários testes para fazer provas por exemplo como o plágio pode ser identificado nesse debate dos direitos de autor como a velha comparação entre trechos das obras de autoria e a outra que tem eventualmente emprestado ou reproduzido fragmentos da outra obra sem os créditos para o autor a similaridade de um número substancial de palavras e de frases entre as obras ou reprodução de frases notas observações mesmo uma pequena alteração sem qualquer singel eles usam essa expressão singel modesto reconhecimento do crédito de autoria grupo de referências textuais de uma obra retiradas de um livro artigo sem indicação mínima de que foram dali extraídas e assim por diante quer dizer são tentativas muitas vezes calonadas de se capturar essas condutas essas ações para enquadrá-las naquelas categorias que o direito oferece e esse plágio nivelado pelo professor Gold foi justamente de um contemporâneo dele de um autor que escreveu uma obra então Hennie Taylor que era um doutor pela universidade de Edimburgo e que escreveu o livro Teoria do Direito a expressão poeta do título do livro Science of Jurisprudence mas essa ideia de ciência do direito Science of Jurisprudence no inglês é justamente a teoria do direito não é a jurisprudência dos tribunais e ele escreveu essa obra cotejando com um outro tratado de referência sobre a instrução histórica do direito privado de Roma e aí sim voltou para o direito romano de outro professor de Edimburgo James Morehead que é um clássico na teoria da história do direito romano das bases anglo-americanas e fez então o professor Gold que foi o denunciante do caso de plágio o cotejo quer dizer a comparação por meio de uma tabela comparativa que foi depois usada como modelo em vários processos judiciais com a fórmula Gold para detectar aqueles casos de plágio como violação de direitos de autores sobretudo nos tribunais americanos e ingleses e fez-se um teste para verificar de que forma o plágio poderia ser acusado nessas interfaces com o direito de autor quando o material autoral reclamado é passível de proteção por direito de autor pode ser que não seja protegido por direito de autor então por que alguém está questionando o plágio se ele não pode ser protegido por direito de autor olha só colocando o ato de plagiar como contraponto do ato da autoria com a proteção da obra autoral muito interessante isso é esse contraponto o segundo é sempre essa dialética entre as duas figuras autoria e plágio autoria e plágio segundo o autor satisfaz as condições de acesso a proteção conferida pelo direito do autor do material que pode ser que ele não possa se eleger ou ser elegível como titular daquela obra terceiro o réu aquele que é acusado de plágio efetivamente copiou o material e aí exatamente vem a própria ideia de cópia e essa mesma ideia de cópia como ela é tradicionalmente construída na retórica dos direitos de autor numa concepção contemporânea não é a mesma que veio da antiguidade na idade média e como foi muito bem observado pelo professor Marco na tradição dos enciclopedistas dos copistas daquilo que era realmente uma produção colaborativa do medievo e que não era reconhecida como categoria autoral como hoje nós conhecemos então esse ponto é muito interessante nesse tratamento e eu gostei de mostrar essa prova porque aí é lógico que os autores têm várias concepções a respeito do que seria então moralmente recombenável no discurso sobre o plágio a gente está falando lá no começo do século XX em que plágio pirataria infracção direitos de autor eram muitas vezes generalizados como categorias idênticas na verdade eles não são por quê? porque a pirataria e a violação denotam a violação de um direito que está muitas vezes protegido especificamente por lei no caso específico do direito de autor e o que o plágio em um dado momento poderia simplesmente indicar o erro moral desvio de conduta e aí o sancionamento dessa prática não estaria no campo do direito autoral estaria em outro campo e talvez isso o professor Brunel também vai trabalhar nos seus comentários mas exatamente esse o ponto central para dizer essa dúvida que surgiu nesse contexto e como trazer essa discussão para a atualidade como trabalhar esses problemas na academia como trabalhar essas questões hoje no contexto de revolução das tecnologias e também da internet e acho que essa que é a pergunta central porque imagine estamos trabalhando com problemas que são problemas que a humanidade vem enfrentando não é a internet que simplesmente as levanta como a sua pioneira se nós olharmos especificamente no campo da educação eu acho que o professor Brunel vai tocar mais na pesquisa mas o plágio acadêmico na educação nós enfrentamos exatamente um pouco daquilo que eu manifestei anteriormente como preocupação os autores hoje que tem analisado plágio acadêmico na academia da perspectiva do ensino mostra justamente que os modelos hoje adotados pelas instituições universitárias de ensino superior não conseguem lidar com dois aspectos centrais das revoluções desencadeadas pela emergência da internet a primeira pela própria revolução informacional porque esse contexto no qual as informações são geradas disseminadas e reproduzidas é um contexto muitas vezes que não é captado entendido ou compreendido pelos mentores dos programas de educação nessas instituições e é fato isso quando os professores dos tutores dos tutores dos alunos não são muito familiarizados com as ferramentas e com aquilo que a internet oferece em termos de informação não de conhecimento de informação isso praticamente eu não teria um dado específico sobre a nossa universidade mas tanto pela falta de cultura dentro da própria FMG de uso dessas ferramentas no ambiente digital e segundo pela própria formação de professores e alunos esse dado poderia ficar muito expressivo poderia ficar muito claro para nós povos devem usar as plataformas colaborativas como o Moodle os webinars a própria avaliação pela plataforma Moodle nos ambientes de aprendizado e assim por diante então isso já poderia mostrar para nós que eles não estão acostumados e segundo que é o modelo de avaliação e aí é claro entra também nas técnicas de ensino por quê? porque isso é uma premissa que hoje nós podemos formular ou defender que na verdade o formato pelo qual o ensino é distribuído e o ensino que exige do aluno e do professor aí sim a produção de um conhecimento é um modelo que não consegue capturar a forma pela qual essas informações estão livres transitáveis nesse contexto de internet e isso é muito claro na atual realidade então só para concluir que isso mostra que essa habilidade de manipular articular essas informações muitas vezes não é bem compreendida pelos educadores professores como professores que estão em sala de aula na graduação mesmo na pós nos aspectos do ensino e por um lado dos alunos porque os alunos também são pressionados por exemplo ao produtivismo desenfreado a partir do qual eles são avaliados aquelas notas finais de disciplinas que em geral são produzidas tanto pela cópia e que é melhor forma de plágio entre aspas do que aquela de estudar e reproduzir na prova a cópia do caderno do colega que sequer foi citado na autoria como autor concordem com essa afirmação porque isso faz todo sentido dentro do contexto mas o caderno já é uma cópia do manual em muitas situações exatamente ou da verborragia do professor que esteve ali durante a sala de aula então seria uma tragédia dos erros nessa vertente educacional ao falar de plágio insistir que os seus alunos revisem os seus trabalhos como já aconteceu comigo em disciplinas o Lucas como unitor estagiário de docência também teve que experimentar essa sensação de exigir que eles revisem os trabalhos quando esses alunos teriam que ter condições de pensar e escrever e ao pensar e escrever fazer referência ou voltar aquelas bases de informação que eles tiveram como os seus pontos de partida eu acho que antes de dar crédito de autoria é na verdade revisar e se voltar para esses pontos de partida que são essenciais no processo de construção do conhecimento e é isso que falta acredito em totalmente a discussão a respeito mas a discussão madura a respeito disso dá para obrigar o aluno a ficar controlando fonte mas o aluno tem que voltar para esses pontos de partida e muitas vezes ele não faz simplesmente fazer um trabalho final uma disciplina que envolveu preparação de seminários temáticos um trabalho que vem todo copiado de um site com uma discopédia colaborativa como é o Wikipedia e achando que aquilo já dá aparência de credibilidade no conhecimento que é criado não na informação que é divulgada mas no conhecimento que é construído ali é total ingenuidade e pode sim a meu ver ultrapassar o campo da ingenuidade e passar por um campo de desvio ético que é aquele do oportunismo e a sensação de oportunismo ela é uma sensação contra a qual nós nos insurgimos sobretudo naquele movimento em que essa necessidade nossa de reconhecimento acima de tudo de afirmação ela é incondicional e ao mesmo tempo inerente a condição humana então acho que esse ponto é essencial então há quatro razões pelas quais nós podemos pensar como a internet e a discussão sobre o plágio acaba fazendo com que professores aí não pesquisadores mas os professores educadores acabam tendo que refençar um pouco essa lógica de produção do conhecimento ou de construção do aprendizado o primeiro é que essa construção retórica institucional sobre esse ambiente de escrita 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 redação de papers trabalhos monografias teses seja justamente repensado à luz dessas ferramentas e alternativas que a internet oferece e ao mesmo tempo como se portar como a meu ver como ator ético nessas relações de construção do conhecimento então esse é o primeiro ponto quarto que as estruturas institucionais em torno das notas finais certificados estudos alunos e nós também professores já passamos e conhecemos bem conhecem não devem ser uma boa uma boa resposta às demandas de construção do conhecimento e do saber que a universidade tanto zela pela cola tanto zela quarto o modelo de conhecimento que muitas vezes é detido pelos alunos e pelos também acadêmicos em geral é aquele modelo pelo qual o conhecimento simplesmente ele é resultado de um repertório ou de um acúmulo de informações e que todas essas competências de se voltar às fontes de justamente entender os pontos de partida da construção do reconhecimento são totalmente desconsiderados o terceiro que a meu ver nada dessas competências de construção do conhecimento pode ser considerado como individual mas sim coletivo no contexto que a internet assim exige e não só a internet a sociedade hoje e acima de tudo as nossas atribuições laborais o labor como condição humana de emancipação aquilo que realmente faz o homem trabalhador como um dos principais elementos de emancipação o profissional o acadêmico profissional é justamente a respeitabilidade desses instrumentos de construção do conhecimento que estão também na base da pesquisa por isso que eu acho que é essencial esse trabalho e eu fico feliz que a gente possa discutir isso numa abertura de semestre não só do Brasil mas sim de todo o mundo hoje na Europa e nos Estados Unidos esses problemas que eles sinto muito bem revelados obrigado a todos agora acho que é a vez do professor para o Nero boa noite a todos antes de entrar no que isso provavelmente dito eu queria dizer que a situação minha hoje é um pouco diferente do convencional porque em geral eu faço a introdução teórica as apresentações e os colegas cuidam de falar o que interessa dessa vez aqui eu vou ser bem mais simplórico que as duas apresentações anteriores eu vou falar de algo muito mais prosaico mas eu acho que vai guardar uma certa utilidade no nosso cotidiano eu queria agradecer o professor Fabrício mais uma vez ele tem sido muito indulgente comigo me convidando para vários eventos e também saudar o professor Marco Antônio que eu conheço já há um bom tempo do grupo de estudos que a gente teve que ainda funcionava lá no prédio da PUC perto do Campos da Pará da Liberdade junto com o professor Marçal ele tem um irmão chamado Marco Aurélio e dialogar com os dois aguentar com os dois como eu disse certa feita é dialogar com uma metralhadora de dois canos uma coisa extremamente difícil com os dois porque parece que eles pensam em conjunto e contra-commentar com eles é uma coisa meio apavorante e esse grupo de estudos que a gente fez a gente começou a estudar filosofia analítica e por aí que eu lia os textos mais difíceis da minha vida entre eles o Carnap o Tarsky e eu não lembro qual de vocês dois foi um maluco que transcreveu uma mão num caderno todo tratado tratado lógico-filosófico do Wittgenstein 12 mesmo a mão é é um livro da coisa mas é um grande prazer trazê-lo aqui curiosamente eu estou fazendo agora meu memorial para o professor associado e eu estou tentando contar um pouco da minha história como professor e uma das coisas que eu trabalhei muito foi o método genealógico que o Marco Antônio falou na verdade é um texto é um método de Etienne e o que o Foucault se aproveita muito dele inclusive no texto na verdade as formas jurídicas ele explica isso bastante que ao invés de você pensar o que é você vai perguntar quando foi inventado e para que serviu na verdade a função ao povo você não tem exatamente um autor você tem uma função ao povo que é definida segundo um conjunto de circunstâncias essa função ao autor ela era ignorada pela formatividade jurídica como ele disse o Homero possivelmente não existiu há uma discussão até se adivina com a média ela era original do Dante muito provavelmente ela foi uma transcrição para um estilo louco italiano de Lê das Árabes mas que isso não desqualificava esses autores de maneira alguma porque justamente eles estavam preocupados em repetir a tradição foi só quando principalmente quando com a deviação da imprensa que a divulgação de ideias do qual tanto quanto perigoso que os governos recém-formados dos governos dos Estados-nação começaram a tentar controlar a produção de conhecimento como forma de censura e foram em primeiro lugar a tentar controlar as próprias editoras propriamente dito e identificar quem que estava reproduzindo determinado texto e aí então começa a surgir a imputação de uma obra a uma determinada pessoa para poder controlar é lógico que vai ser só depois com as revoluções burguesas e a partir do século XVIII que esse direito individual você está tendo uma emergência do indivíduo vai ser associada à propriedade uma forma de possuir aquela obra que você existe então isso é uma coisa relativamente recente e essas palavras esses conceitos eles não existem para sempre ou nunca existiram desde sempre eles se revelam com a pragmática e isso é muito o que eu tenho feito a hora que eu tento demonstrar que a pessoa não é uma entidade que sempre existiu a pessoa se revela na ação e que os direitos fundamentais também não tem ontologia eles só ganham sentido quando revelados numa determinada ação e na atual circunstância há um certo interesse pelo que seja para a plágio não pelo plágio em si como entidade que sempre existiu mas como disse os colegas que há um plágio na violação das regras do jogo regras do jogo bem estabelecidas no ocidente pelo menos e que podem significar um que de esperteza e um que de maldade nessa competição que se supõe justa nós podemos muito bem questionar a competição a corrida pelo maior currículo lá a corrida pelos melhores artigos o público que pode nos desviar do caminho de conhecer literalmente a realidade de transformar a realidade para simplesmente virar um fim à publicação mas de qualquer maneira é mais ou menos esse o estado oposo da coisa e nós temos regras para isso para isso a UFMG ela soltou eu vou ser bem bem prático vou dar regras bem simples aqui essas normas que eu não sei se vocês conhecem se todos conhecem de rigor e integridade na condução da pesquisa científica tá essas regras elas foram feitas já há algum tempo curiosamente a história dela é de um plágio autorizado porque eu fui presidente da comissão nomeada pelo pró-reitor Renato Lima Santos para produzir as regras de integridade na condução da pesquisa científica isso daria um trabalho absurdo de reunir toda a universidade debater etc mas a academia brasileira de ciências já tinha um documento nesse sentido eu vi que esse documento era muito bom e ele era embasado em alguns outros documentos como documentos do CNPq da PAPESP e no plano internacional o guia o código da European Code of Conduct da European Federation of National Academies of Science and Humans e a publicação do National Research Council que se chama Ambient Science ou seja essas regras aqui se baseiam em parâmetros internacionais do que se chama integridade em pesquisa eu estou distinguindo aqui integridade em pesquisa de ética em pesquisa porque a ética em pesquisa se confunde com um outro comitê que é ética em pesquisa com seres humanos ou com o comitê que o Fabrício já falou que é um comitê de ética da universidade por isso que esse é ética de conduta por isso ele está sendo feito muito mais voltado para pesquisa propriamente dita e eu vou destacar alguns pontos desse documento com alguns comentários meus o Gui ele é bastante curto bastante objetivo como eu acho que deve ser e ele fala que pesquisa a pesquisa se respeita todo o trabalho original de investigação teórica ou experimental para aquisição de novos conhecimentos visando ou não a qualquer aplicação específica então está ressaltada a originalidade e a aquisição de novos conhecimentos como que isso ocorre aí já é outro problema mano a carregada está meio a carregada vai ficar referente também dos eletrônicos algo sempre bastante complicado além além de princípios ele tem algumas premissas as premissas uma das premissas básicas aqui que eu acho fundamental a importância para nós uma delas é os pesquisadores mais experientes tem especial responsabilidade na preservação e difusão de padrões de condutos na atividade científica isso é extremamente sério isso é extremamente sério ou seja aqueles professores que estão já orientando em nível de mestrado em nível de doutorado eles são responsáveis pela formação e integridade da pesquisa com os pesquisadores mais novos isso é quase uma corresponsabilidade não dá para falar que eu estive desatento eu não sabia disso eu fui descuidado na pesquisa e que isso não interessa e mais além algo que já foi dito aqui o documento que ressalta bem a pesquisa não é um empreendimento isolado ela é essencialmente social e cumulativa dependendo de colaborações entre pesquisadores e trabalhos antecedentes portanto o documento é muito claro afirmar que você não vai criar nada exterrível você vai se apropriar de uma tradição e vai criticar essa tradição produzindo conhecimento supostamente novo e isso é curioso porque quem participa dos meus grupos de estudo quem já participou de minhas aulas de pós-graduação sabe que as instituições são extremamente acirradas extremamente sérias às vezes até um pouco progressivas mas que ao final fica absolutamente impossível saber quem introduziu o que não dá para saber você vai ter um relatoso final daquelas ideias mas não alguém que criou ou pontificou e depois vai ser comentado pelos alunos não é nada disso uma outra coisa bastante importante que eu gostaria de ressaltar é quanto a publicação de resultados aqui se fala que os pesquisadores devem publicar resultados de seus projetos de pesquisa de forma honesta e precisa outros elementos aqui a autoria deve estar associada a uma contribuição significativa para o trabalho de pesquisa envolvendo concepção do projeto coletividade informações análise elaboração de relatórios etc a sessão de equipamentos de pesquisa supervisão geral de um grupo de pesquisa ou a edição de texto na fase de autoria e além disso pesquisa e edição de texto todos os autores são responsáveis pelo conteúdo de sua publicação a não ser quando especificada contribuição específica ou seja não dá para colocar o nome do coleguinha do trabalho ele tem que ser responsável por aquilo ali isso vale já vale em sala vale no TCC vale no mestrado vale no doutorado vale na produção científica uma outra coisa aqui a sequência dos nomes de autores deve ser recordado no início do projeto observando o código de práticas nacionais e internacionais em ciências sociais aplicadas há um razoável consenso que os textos tem que ter quatro autores no máximo via de régua e porque textos na medicina às vezes tem 23, 28, 30 autores não é? a desconfiança da comunidade científica internacional quanto a textos de ciências sociais aplicadas ela vai ser muito grande quando você tiver mais de quatro autores em determinado texto e a forma de citar é mais ou menos a seguinte você tem em primeiro nome é citado o pesquisador mais júnior o que mais botou a mão na massa de régua e por último lá no fundo seria o orientador do trabalho do pesquisador mais cênior uma outra coisa aqui que apareceu aqui na faculdade de uma maneira tão tão bizarra é a seguinte publicações publicações diferentes de um mesmo artigo só devem ocorrer com o consentimento dos editores das publicações e o que interessa e referência à primeira publicação ou seja se você pega o seu artigo manda para 10 editoras e publica ele 10 vezes você está rompendo com as mãos de integridade de pesquisa aqui tá em outras áreas isso é suicídio acadêmico aqui aconteceu um caso que moveu um professor amigo meu na banca e que havia no currículo da candidata o mesmo texto publicado ela com uma autora ela com outro autor e uma terceira vez com outro ator quer dizer é a violação máxima de tudo possível imaginável dessas regras porque além de fazer a quebra do ineditismo havia também um nome do coleguinho lá que ela colocou de acordo com a conveniência tá muito claro esse cancarado esse tipo de coisa isso não dá essa quebra de regra do jogo tá então você até pode publicar o mesmo artigo isso é muito comum por exemplo você publica um artigo num periódico e depois ele vai sair numa coletânea agora tem que haver referência artigo originalmente publicado em tal lugar papapá porque aí é uma quebra de expectativa desse ineditismo não é e é um jogo trapaceiro da coisa uma outra uma outra coisa interessante aqui que se fala é a tutoria que é a orientação de maneira geral isso aqui é muito importante a tutoria requer que o pesquisador esteja seguro de sua competência científica e disponibilidade de tempo para a função colocando em primeiro plano o interesse de proporcionar a melhor formação científica do jovem pesquisador isso aqui também é extremamente sério hoje mesmo veio uma 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 estudante do décimo período me pedir para orientar me corta o coração mas eu não tenho tempo isso aí isso é bom para o professor sair se enchendo de orientando e falar que isso vai turbinar o relatório de produtividade dele mas isso pode ser uma farsa ele simplesmente está fingindo que está orientando o aluno está fingindo que está pesquisando depois sai uma publicação e além disso tem que estar na área de competência dele o professor tem que saber muito bem o tutor tem que saber muito bem o que ele está orientando eu não posso sair orientando direito penal ou outra coisa e isso é muito claro para nós quando na pós-regulação você tem que ter um projeto que tenha adesão a sua linha de pesquisa porque é isso que você está desenvolvendo e não sair orientando para tudo enquanto é lado como se isso fosse possível e além disso aqui está muito claro que o orientando está aqui no primeiro lugar ou seja isso coloca mais uma vez reforça mais uma vez a ideia de corresponsabilidade pelo trabalho entre o orientador e o pesquisador uma outra coisa aqui o pesquisador do topo ou pesquisador do orientador também deve assumir a responsabilidade pelo adequado treinamento dos jovens pesquisadores nas práticas de integridade de pesquisa então está muito claro que nós somos responsáveis eu acho até que isso deve ser feito de alguma forma institucionalizada porque as instituições podem fazer isso está aqui o coordenador da pós-regulação eu acho que a gente pode inclusive incentivar que os professores transmitam esse manual pelo menos para todos os mestrantes e doutorandos para que eles entendam e para que eles ressaltem determinadas práticas específicas aqui porque há um artigo aqui dizendo que as instituições executoras de atividades de pesquisa devem constituir instâncias e mecanismos com o objetivo de ensinar divulgar e supervisionar boas práticas acadêmicas eu acho que a pós-regulação o colegiado de pós-regulação pode funcionar isso bom e aqui existem dois pontos que são os mais centrais né eu colocaria quatro pontos como mais centrais dois são menos afetos na nossa área e dois mais afetos que são as más condutas científicas né é fabricação de resultados e de registros como se fosse reais isso acontece nas ciências duras eu tenho um amigo que trabalha no ICB e quando ele estava no Renayete um asiático é começou a gerar dados absolutamente impressionantes ciências biológicas e estava todo mundo impressionado na hora que descobriram ele suicidou com toxina de baratina não suportou a pressão tá fabricação e manipulação de dados procedimentos e resultados ou seja você distorcer dados a seu favor para provar sua tese isso é menos comum aqui mas o mais comum aqui plágio envolvendo a apropriação de ideias e do trabalho de outros sem o crédito devido que os colegas já falaram eu penso isso até é uma pergunta que eu faço com o Marco Antônio e o plágio nesse sentido aqui ele não está isento de punição o problema é você sacralizar o plágio mas no momento que há regras do jogo específicas e que há uma presunção de boa fé dos envolvidos a punição deve ocorrer não é um discurso líquido que a gente está fazendo aqui é um discurso crítico mas não simplesmente abandonar a ideia de que o plágio não deve ser punido e o autoplágio na figura da resolução que para mim é uma nomenclatura errada porque eu acho impossível se plagiar mas é quando você replica os seus resultados sem referir que foram publicados anteriormente ou seja você não está publicando um artigo mas está repetindo pedaços do seu trabalho e outros trabalhos sem fazer referência específica a isso ou seja há uma quebra da expectativa de ineditivo bom e para finalizar aqui o que está acontecendo na universidade hoje existe uma regra aqui que fala que as medidas corretivas e punitivas devem ser proporcionais à infração cometida observando a intenção as consequências do arco e outros fatores agravantes e atenuantes então nós precisamos de um órgão julgador aqui na faculdade na universidade eu liguei hoje para a professora para a reitora de pesquisa professora Adelina porque eu cheguei a participar no início da formação do comitê de integridade científica ele ainda não foi instaurado mas ele está para ser instaurado segundo a professora Adelina até o fim desse semestre ou seja essas questões todas no âmbito da universidade vão ser encaminhadas para o comitê de integridade de pesquisa bom eu sei que eu não fui muito original do que eu falei eu me baseei bastante aqui nas recomendações de rigor e integridade mas eu citei bastante a ponte creio que seja de boa fé e agradeço mais uma vez a oportunidade obrigado acho que a gente pode passar para algumas questões eu queria primeiro agradecer imensamente a participação do senhor Marco do senhor Brunello dizer que não a indulgência mas acima de tudo reconhecimento pelo trabalho que o senhor Brunello realiza na universidade acima de tudo como um dos nossos pesquisadores mais respeitados e também agradecer a toda a equipe do grupo do Genete o Pedro a Luisa a Luiz a Ana Flávia o Lucas sobretudo por toda a concepção desse trabalho de integração de temas de pesquisa dentro de uma agenda de diálogo assim aberto acho que essa ideia do café em teatro é muito bom registrar também a presença do professor Fábio Queiroz do Departamento do Direito Civil Comercial Processo Civil Comercial e de uma das pessoas que eu respeito muito no âmbito acadêmico que é a nossa assessora da Proventura de Pós-Graduação a Zélia presente aqui porque ela tem como mentora de muitas criações dentro do processo do processo acadêmico da Universidade Federal de Minas Gerais em nível de pós-graduação e garanto também que assim como eu como ela que hoje vivemos uma certa rotina administrativa na instituição essas questões também sempre surgem de alguma forma talvez de modos diversos mas ela sempre está aí então agradecer a presença também registrar a presença passar aí ao público aqueles que quiserem perguntar alguma coisa ou observar algo que foi dito aqui durante as nossas comentários no caso eu retorno a sua fala quando você trata da internet no caso eu levei um pouco dado pela testfabel um ponto do código que você teria uma quantidade imensa de conhecimento e você te perguntar até que ponto e como como seria possível utilizar esse conhecimento sem às vezes cometer erros ou cometer talvez plágios ou cópias desses textos por exemplo das quantidades de modos diversos eu diria que a conduta é aquela conduta de sempre buscar de modo íntegro de modo a reconhecer a fonte eu acho que essa ideia de voltar a fonte voltar aqueles pontos de partida de coleta das informações é essencial e hoje pela internet ao contrário do que se pensa é facílimo rastrear a origem dessas fontes de informação as universidades norte-americanas por exemplo hoje tem ao lado dos processos acadêmicos aqueles processos pelos quais eles fazem por exemplo a filtragem dos textos dos papers trabalhos finais que os alunos submetem nas disciplinas isso é feito por meio de software que faz uma varredura olha só uma varredura rastreagem de todos os textos disponíveis na internet dessas respectivas fontes um especificamente que se chama safe assign que é um software principalmente oferecido para as instituições educacionais e que elas fazem isso veja imagine o problema é que as instituições de ensino acabam ter que criar instâncias de alguma maneira correcionais porque elas acabam identificando alunos ou mesmo professores que tem corrido nessas condutas consideradas condutas de plágio mas ao mesmo tempo as instituições não estão preparadas por exemplo para trabalhar as formas pelas quais esses membros da academia alunos professores tem condições de se defender existe também um devido processo nessas instâncias correcionais e a forma como isso é feito então acho que uma preocupação também é como estabelecer esse devido processo com a expressão acadêmico dentro do contexto desses processos de plágio que tem sido identificados agora com relação a identificar na internet essas ferramentas hoje são disponíveis porque elas fazem uma varredura nas bases de dados nas revistas eletrônicas todo o repertório do próprio Google inclusive porque ela acusa de modo comparativo a gradação das similaridades proporcionalmente quanto aquele texto que é objeto ali da varredura pelo Google Software tem de reprodução de trechos textos de outros sites de outros artigos outras revistas fragmentos de obras e por diante imagens e tantos opcionamentos mas aí a decisão que vai ser tomada por por exemplo decidir se ali há um caso de plágio na reprodução sem os créditos de autoria sem aquela informação que nós estamos trabalhando com modelos muito convencionais uma visão mais libertária da internet poderia dizer que tudo que está ali é livremente apropriado então eu posso pegar o que for ali e fazer a obra que eu quiser quer dizer produzir da forma que eu quiser mas é exatamente esse o limite entre aquilo que a gente tem ainda como convencional acho que o professor Bruno Leandro tocou muito bem são conceitos que são jovens tecnicamente considerados e que também não vão permanecer para sempre eles vão mudar o conceito de autoria está sendo revisitado e isso eu acho que é essencial quando se discute plágio agora do que a gente tem hoje como estado da técnica ou conhecimento dessa disciplina é exatamente olhar essas formas não sei se você teria também uma observação eu não sei eu entendi a pergunta de uma outra maneira e eu isso é uma interpretação da pergunta e que eu vou reencaminhar a pergunta para o Marco Antônio quando a gente visita algumas bibliotecas de grandes centros internacionais você se sente verdadeiramente acachapado pela quantidade de informações é uma sensação de de impotência gigantesca fora o material digital que está disponível é uma coisa assim meio estupefaciente quando você gera dados novos de uma pesquisa de hard science tudo bem a coisa parece um pouco mais razoável mas e sim as sociais aplicadas eu perguntaria o professor Marco Antônio é uma pergunta que não tem nada de pegadinha é uma pergunta que me mostri como ser original ante ao volume de produção acadêmica que nós temos hoje bom ser original tem várias acepções no sentido escrito direito da cultura é fácil sem a forma se muda as palavras você faz um rearranjo mas assim eu queria até eu acho que da pergunta o que eu entendi é que primeiro tem duas questões de violação envolvida esse sonho da biblioteca de Alexandria de fazer da internet uma nova biblioteca de Alexandria violação mais óbvia não é constituir plágio a questão é pirataria é produção sem autorização das obras para que elas sejam difundidas para todas as pessoas do mundo então assim acho que o que barra o sonho é muito mais ou se há algum algo de ilegal na realização desse sonho constitui o crime da reprodução não autorizado das obras e não a cópia e a colocação do nome nessas obras agora sim com relação a pergunta como é possível ser original acho que essa observação de quando a gente visita grandes bibliotecas no exterior não só as físicas mas as digitais os acertos digitais que eles têm acesso as bases das quais a gente não tem na maior parte das vezes aqui acho que a minha inquietação com o direito de autor nasceu disso a sensação de ser um estudante no Brasil de ser um jovem pesquisador estava começando mestrado na época e a sensação de que a gente parece que tem que correr atrás do tpequeiro e cometendo atitudes ilícitas como se tivéssemos sendo desonestos sendo que a gente foi colocado numa condição absolutamente desfavorável para fazer pesquisa aliás não sei se as pessoas sabem mas aquele jovem que se suicidou nos Estados Unidos o Aron Schwartz o crime supostamente cometido por ele foi ter baixado ilegalmente e tornado acessível a base de dados do Jayscore que é uma grande base de dados digital por exemplo aqui no Brasil a gente dificilmente tem acesso a ela porque eu saio nenhuma universidade brasileira não tem dinheiro suficiente para pagar o Jayscore enfim então eu tento que eu me encontro dentro de essas dessas até que foi citado nos Estados Unidos eu comecei a ter acesso mas é um absurdo que seja assim eu acho que tem muita coisa que a lei que a aplicação dessa lei em termos de exclusão que ela produz em termos de dificultar o acesso ao conhecimento o que me faz ser crítico em relação a legislação autoral em grande medida é o impacto que isso tem sobretudo que diz respeito a acesso a essa produção acadêmica agora com relação ao plágio especificamente que eu tenho daqui não foi exatamente o direito autoral a questão da pirataria mas em relação ao plágio dois comentários em relação a vocês em relação a Fabrício eu achei muito interessante colocar mais em discussão a questão de como lidar com a informação que vem da internet como desenvolver competências para produzir conhecimento a partir dessas informações acho que a questão educacional deveria ser guiada mais para essa digamos assim para essa dimensão produtiva como produzir um contexto de criação mais saudável mais frutível acho que as pessoas estão muito preocupadas em condenar práticas que são condenáveis como se a simples condenação dessas práticas resolvesse o problema da saúde intelectual ou digamos assim do ambiente saudável em produção intelectual acho que as pessoas simplesmente não estão sabendo usar essa informação ou estão usando muito mal essa informação e esse é um desafio na minha opinião muito maior do que uma cruzada contra o plágio como exemplo ainda que faça que se coloque e faça sentido em relação ao plágio eu diria que no caso do plágio acadêmico que foi especificamente comentado pelo Brunello acho que realmente não cabe muito digamos assim e vício ou seja os valores ali estão muito claros no sentido de que a gente está lidando num domínio muito específico de produção intelectual que tem suas regras as regras acadêmicas fazer um trabalho acadêmico é seguir certas regras e é claro que essas regras têm que ser colocadas da forma mais clara possível então acho que no domínio acadêmico não tem absolutamente nada contra essas regras e compactuo com todas elas acho que fazer trabalho acadêmico precisa de regras mínimas agora quando eu falei aqui de pensar o problema do plágio eu estava pensando num contexto cultural intelectual mais amplo de produção humana de criação humana etc e que vai muito além da produção acadêmica mais alguém bom acho que pelo tempo nós podemos encerrar e dizer que essa experiência foi muito boa e tenho certeza que continuará sim acho que a ideia de publicar o guia com vigor e integridade na condução por exemplo no programa de pós-graduação é tarefa central de divulgação daquilo que se espera da pesquisa dentro da universidade falta um pouco isso e eu acho que acima de tudo o que disse um workshop a respeito dessas práticas de integridade na pesquisa porque muitas vezes é isso que falta eu acho que a observação de que os pesquisadores experientes são mais experientes têm uma obrigação de disseminar essas práticas de integridade é uma observação muito precisa que vem de consenso internacional e também vem de uma tradição a ser passada de geração em geração dentro da universidade eu também concordo que agora é o nosso momento às vezes de ter que negar por exemplo orientação é o que você disse porque as orientações em curso já nos demandam tamanho atenção e disponibilidade no final do dia muitas vezes nós nos sentimos pressionados e de alguma forma frustrados por não conseguir dar conta de todo esse volume de trabalho que acaba sendo imputado que vem um pouco da dinâmica da universidade no mundo todo isso não é só no Brasil é o mundo todo então a passagem que eu acho que eu vou concluir é muito interessante mostra um pouco essa frustração mesmo de ter combustia daquele que pensa um pouco os problemas do ensino dentro da universidade e o confronto com o plágio a internet revoluciona a metodologia de avaliação nas universidades mas ainda ela é confrontada pelas pressões impostas nos sistemas de notas e conceitos de aprovações do curso e do seu currículo em patente padronização e artificialidade isso leva excelentes e criativos alunos a simplesmente aparar as arestas de um lado e de outro sem mais exercitar a arte do pensar do construir do abstrair do criticar alunos dependentes de notas globais rendimentos semestrais e outros indicadores simplesmente baseados em notas inclusive para fins de prêmios classificações e concursos são os únicos produtos que nós temos logrado alcançar a despeito da maravilha que é o repertório das informações e do conhecimento na própria internet acho que é isso mais ou menos que é a angústia hoje que todos nós sentimos na academia é uma frase que eu pretendo incluir um pouco mais de conclusão do estudo porque eu acho que isso não para por aqui e dizer a vocês que mais uma vez agradecer a paciência e agradecer aos professores pela participação e o trabalho de toda a equipe do Genete nessa primeira empreitada que é justamente reunir essas sessões de discussão dentro do Café Jet do Genete então é isso obrigado boa noite a todos número 10 bom ab vote 2 2 e